Quero aprender como preparar esse bolo de banana caramelizado lindão que tem uma massa fofinha e saborosa para preparar para o café da manhã ou da tarde da família? Eu sou a Tata Medeiros e vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa receita. Eu vou começar pelo preparo da calda colocando aqui em uma panela uma xícara e meia de açúcar e vou ficar mexendo em fogo médio, pode ser de médio para baixo até virar um caramelo lisinho. Primeiro começa a juntar esses esgunhos aqui de açúcar, tá vendo? E é só ir amassando que ele vai derreter tranquilamente. Se ficar com fogo muito alto corre o risco do caramelo ficar amargo. Ficou nesse ponto lisinho, vou acrescentar agora aos poucos meia xícara de água em temperatura ambiente. Se você colocar aos poucos ela não vai embolar novamente e também vai evitar que o vapor suba de uma vez e queime a sua mão. Chega um momento que para de subir as bolhas de uma vez, aí você pode jogar o restante de toda a água. Dessa forma não formou mais caramelo, tá lisinho, vou deixar cozinhando por mais dois minutos para dar uma leve engrossada. Passado esse tempo de dois minutos, pego, dou uma mexida, tá bacana, posso desligar o fogo e vou transferir para a minha forma. Fatiei uma banana nanica com a ajuda do garfo e vou colocando aqui em cima desse caramelo. Estou colocando com o garfo porque o caramelo está bem quente ainda. Se você quiser colocar uma quantidade maior de banana para ficar todas juntinhas uma do lado da outra, pode ser. Deixo reservado enquanto eu preparo a massa. Tenho aqui mais uma banana nanica bem madura, vou amassar com o garfo mesmo rapidinho, ela já vai ficar toda macia, tipo um purêzinho mesmo de banana. Deixo reservado e já vou pegar uma tigela colocando quatro ovos, uma xícara de açúcar, também coloco meia xícara de óleo e com o fuê vou bater bem até dissolver esse açúcar e ficar um creme claro. Estou batendo a mão, mas você pode bater no liquidificador ou na batedeira também até ficar desse jeito aqui. Junto a essa mistura acrescento uma xícara de leite, a banana e mexo mais um pouco. Já posso ir colocando a minha farinha, estou usando aqui três xícaras de farinha xícara sem fermento. Vou adicionando devagar até ficar uma massa lisa e homogênea. Vejam como é que fica uma massa bem aerada. Por último eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico em pó. E ir misturando até que esse fermento incorpore em toda a massa. Trago de volta a forma que estava reservada, deu mais uma engrossada esse caramelo porque esfriou. E vou colocando a massa aqui com cuidado para essas bananas não saírem tanto do lugar que eu coloquei. Chegou até aqui, me conte de que cidade você está me assistindo. Eu já tinha colocado meu forno para pré-aquecer a 180 graus, levo para assar por cerca de 40 minutos ou até fazer o teste da faca e do palito e sair limpo. Acabei de tirar meu bolo do forno, deixo ele descansar aqui por 10 minutos. Passado esse tempo o bolo ainda está quente, desenformo porque desse jeito o caramelo sai todinho em cima do bolo e não fica grudado na forma. Vejam como é que o bolo ficou bonitão. Agora eu vou esperar esfriar um pouco para cortar aquele pedaço. Uau, que massa perfeita! Olha demais pertinho, que espetacular que ficou! Espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Se gostou, compartilhe com amigos, familiares. Se inscreva aqui no canal para mais receitas porque eu vou ficar me deliciando até acabar. Tchau! Tchau!